O CDzão da galera está no ar. CD volume 1 da família Yusuke Sushi. Yusuke Sushi. Mais um com a marca deles. E aí, Ed Elson, batidão. Então vamos lá. Ela virou minha cabeça, mexeu com meu coração. Me deixou apaixonado, tô bobo, tô caidão. Quando me pede um beijo, sempre dou dez a mais. Mas ela não acredita que eu a amo, amo demais. Só, 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 só o seu amor, seu prazer. Eu quero, 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 quero me casar com você. Só, 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 só o seu amor, seu prazer. Eu quero, 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 quero me casar com você. Se a gente vai ao cinema, o filme não sei qual é. Eu fico cheirando ela, como a dela, essa mulher. E quando a gente se ama, da cama não saio mais. Mas ela não acredita que eu a amo, amo demais. Só, 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 só o seu amor, seu prazer. Eu quero, 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 quero me casar com você. Só, 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 só o seu amor, seu prazer. Eu quero, 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 quero me casar com você. Ela virou minha cabeça, mexeu com meu coração. Eu vou, quero, 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 quero me casar com você. Eu vou lhe contar uma história Uma menina que eu tinha que adorava jerecar Era uma hora, duas horas, quatro horas, sete horas Ela só não jerecar E era de dia, era de tarde, era de noite Essa menina só queria jerecar E não me deixava mais dormir Ficava em cima de mim, só queria jerecar E vai, e vem, e vem, e vai E vai, e vem, e vem, e vai Ela me beijava, me abraçava, me apertava E dizia que adorava jerecar Nunca vi ninguém na minha vida desse jeito Que tá toda hora afim de jerecar E era de dia, era de tarde, era de noite Essa menina só queria jerecar E não me deixava mais dormir Ficava em cima de mim, só queria jerecar E vai, e vem, e vai, e vem, e vai E vai, e vem, e vem, e vai Eu vou lhe contar uma história Uma menina que eu tinha que adorava jerecar Era uma hora, duas horas, quatro horas, sete horas Ela só não jerecar E era de dia, era de tarde, era de noite Essa menina só queria jerecar E não me deixava mais dormir Ficava em cima de mim, só queria jerecar E vai, e vem, e vem, e vai Alô amor, vem me buscar Estou te esperando, tô aqui no bar Já bebi todas, estou sofrendo De tanta saudade, quase estou morrendo Vê se sai da minha vida Tô tentando te esquecer O que eu sofri contigo Eu não vou mais sofrer Só quero ser feliz De novo viver Escuta amor, eu sou um bobo Minha vida não tem graça sem você Só quero amor, mais uma chance Se eu desperdiçar, prometo te esquecer Já te dei chance de mais Mas você só vacilou Traiu meus sentimentos Colocou a minha paz Contenta ser feliz Com outro rapaz Alô amor, sou eu de novo Sei que fui errado em te fazer sofrer Mas olha amor, eu paguei caro Pra te dar valor, preciso de te perder CD volume 1 da família E o Suxo Sushi Delivery Aí sim, hein? Tá ótimo! Todos os finais de semana Eu saio com ela pra beber no bar Chego, peço uma cerveja Ela pede um copo Não quer mais parar Todos os finais de semana Eu saio com ela pra beber no bar Chego, peço uma cerveja Ela pede um copo Não quer mais parar Às vezes eu fico invocado Ela bebe mais do que eu E eu sou rei dos papudinhos Papudinho ela é Todas ela me deu E eu sou rei dos papudinhos Papudinho ela é Bebe mais do que eu E eu sou rei dos papudinhos Papudinho ela é Todas ela bebeu E eu sou rei dos papudinhos Papudinho ela é Bebe mais do que eu Papudinha sei que ela é Ah, eu amo essa mulher Papudinha sei que ela é Mas eu amo essa mulher Papudinha sei que ela é Papudinha sei que ela é Mas eu amo essa mulher As vezes eu fico invocado Ela bebe mais do que eu E eu sou rei dos papudinhos Papudinho ela é Todas ela me deu E eu sou rei dos papudinhos Papudinho ela é Bebe mais do que eu E eu sou rei dos papudinhos Papudinho ela é Todas ela me deu Quando ela chega numa festa A galera se levanta E alguém se adianta Tira logo ela pra dançar Não me deixa nem sentar O seu corpo é leve como o vento Fico logo quando penso Que um dia em meus braços Ela vai estar linda Bailar Fico a esperar Ela encanta com seu jeito de dançar Ela desliza no salão a flutuar Quando ela roda parece que vai voar É a rainha dessa festa Ela é demais, 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 demais Ela encanta com seu jeito de dançar Ela desliza no salão a flutuar Quando ela roda parece que vai voar É a rainha dessa festa Ela é demais, 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 demais Ela é a rainha dessa festa O seu castelo é o salão Ela é a musa desse brega, brega É a dona do meu coração Ela é a rainha dessa festa Então é de Elson Batidão Vamos lá Esse meu brega eu vou cantar Vem aprender, vem a dançar Eu vou te ensinar Esse meu brega eu vou cantar Vem aprender, vem a dançar Eu vou te ensinar Ei, você, paga minha mão No meio do salão Eu vou te ensinar É um, é dois Um passinho pra trás É fácil de aprender Tirou, não para mais Ei, você, pega minha mão No meio do salão Eu vou te ensinar É um, é dois Um passinho pra trás É fácil de aprender Tirou, não para mais Outra vez Tirou, não para mais Outra vez Girou, não para mais Então todo brega comigo É um, é dois Um passinho pra trás É fácil de aprender Tirou, não para mais Todo mundo girando com quem É um, é dois Um passinho pra trás É fácil de aprender Girou, não para mais Ei, você, pega minha mão No meio do salão Eu vou te ensinar É um, é dois É um, é dois Um passinho pra trás É fácil de aprender Tirou, não para mais Ei, você, pega minha mão No meio do salão Eu vou te ensinar É um, é dois Um passinho pra trás É fácil de aprender Tirou, não para mais Pra você que gosta do que é bom Aqui está CD Vol. 1 Na família Yusuke Sushi Que loucura Eu namorando você Eu não quero te perder Oh, pelo amor Sou todinha pra você Também não quero te perder Mas que loucura Foi tão gostoso te conhecer Seu beijo faz enlouquecer Amorzinho Quero sentir teus carinhos Você é tão gostosinho Você é tão nova Pra minha idade Sou sua, meu rei Sem falsidade Quero continuar Esse lindo romance Você é a coisa mais linda Que me aconteceu Que legal Que loucura Eu namorando você Eu não quero te perder O teu amor Lá pro meu interior Vou procurar Até encontrar Até encontrar Aquele amor Que eu deixei por lá Tanto tempo Tanto tempo já se passou Será que já me esqueceu Ou será que já se cansou De esperar 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 Será porque encontrou outro rapaz Se for assim Sei que vou Sofrer demais Oh 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 Meu bem Meu bem Sonhei que a gente tava numa ilha Se amando numa praia vazia Depois se amava na beira do mar O mar Meu bem Meu bem Quando eu acordei foi na alegria Olhei pro lado a cama tão vazia Você nos leva para me amar Me amar Me amar Meu bem Meu bem Sonhei que a gente tava numa ilha Se amando numa praia vazia Depois se amava na beira do mar Do mar Meu bem Meu bem E quando eu acordei foi na alegria Olhei pro lado a cama tão vazia Você nos leva para me amar Me amar Vou Vou te procurar Vou Quero te encontrar Para esse sonho Meu bem Realizar Vou Vou Te procurar Vou Quero te encontrar Para esse sonho Meu bem Realizar Sou um moreno alto, bonito e sensual Estou a procura do seu coração Eu sou inteligente, bom nível social Sou carinhoso, intelectual Sou um moreno alto, bonito e sensual Estou a procura do seu coração Eu sou inteligente, bom nível social Sou carinhoso, intelectual Você vai gostar Você vai gostar Vai gostar Vai gostar Vai gostar Você vai se ligar Se ligar Você vai se amarrar Se amarrar O meu coração não pode esperar 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 Eu quero levar uma vida moderninha Deixar minha menininha sair sozinha Não ser machista e não bancar o possessivo Ser mais seguro e não ser tão impossível Mas eu me moldo de ciúmes Mas eu me moldo de ciúmes Meu bem me deixa sempre muito à vontade Ela me diz que é muito bom ter liberdade E que não há mal nenhum em ter outra amizade E que brigar por isso é muita crueldade Mas eu me moldo de ciúmes Mas eu me moldo de ciúmes Menina do mar Deitada na areia até o sol Quando te vê se incendeia Quando entra na água Deixa doce o mar Você deixou Tanta paixão em meu olhar Queria ser o sol Pra broncear seu corpo Ser aquelas ondas Que se arrastam a seus pés Ter esse sorriso aqui nos lábios meus Olha a minha boca com os beijos seus Ensina a sua canção Tô enfeitiçado pelo seu encanto Pedraço de pecado que eu desejo tanto Mergulha no meu coração Mergulha no meu coração Morena Sereia O amor que eu sinto é maior Que a maré cheia Morena Sereia Eu vivo sonhando Que estou te amando Morena CD volume 1 Da família Yusuke Sushi Delivery Eu tenho dois amores Você me explica Quando ela me descobri Que eu as amo iguais E veja minha vida Como é que fica Se três amores Como é pouco Dois é demais Eu tenho dois amores Você me explica Quando ela me descobri Que eu as amo iguais Toda novela tem o seu final Fiz o papel de um homem fatal A minha vida ficou complicada Porque eu tenho duas namoradas A minha vida ficou complicada Porque eu tenho duas namoradas Eu tenho dois amores Não sei como explicar Quando ela me descobri Que eu as amo iguais Sou o ator principal Principal Da minha novela Sou o ator principal Principal Da minha novela Sou o ator principal Principal Da minha novela Toda novela tem o seu final Toda novela tem o seu final Fiz o papel de um homem fatal A minha vida ficou complicada Porque eu tenho duas namoradas A minha vida ficou complicada Porque eu tenho duas namoradas Eu tenho dois amores Não sei como explicar Quando ela me descobri Quando ela me descobri Que eu as amo iguais E veja minha vida Como é que fica Se três é muito Um é pouco Dois é demais Eu tenho dois amores Não sei como explicar Quando ela me descobri Que eu as amo iguais Sou o ator principal 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 Da minha novela Sou o ator principal Principal Da minha novela Sou canoeiro Eu sou Vou descendo o rio A remar Sou canoeiro Eu sou Vou descendo o rio A remar Sou canoeiro Vou bem ligeiro Remando sem parar Sou canoeiro Vou bem ligeiro Remando sem parar Sou canoeiro eu sou, vou descendo rio a remar Sou canoeiro eu sou, vou descendo rio a remar Sou canoeiro vou bem ligeiro, remando sem parar Sou canoeiro vou bem ligeiro, remando sem parar Remando eu vou pra ter o meu amor Remar meu louco pra ver o meu amor Descendo o Amazonas, o Araguaia e o Rio Guamá Subindo o Rio Xingu e o Tapajós e o Pacajá CD volume 1 da família Yusuke Sushi Delivery Vem meu amor, meu amor, meu amor Me diga de uma vez o que eu preciso fazer Gatinha pra te conquistar Eu já te dei meu amor, te dei o meu coração E parece que não vai funcionar E é por isso que você Só você É minha dona É minha dona Escrevi teu nome na areia O sangue que corre em mim sai da tua feia Veja só Você é a única que não me dá valor Então por que será que esse valor é o que eu ainda quero ver Essa música que eu vou cantar É difícil de tocar, você sabe como é Essa é a dança do chururu Atende com cururu Na beira de garapé Quando me amar foi alguém Não consigo controlar O sentimento que tem Eu não consigo explicar Fale tudo agora Fale tudo, fale tudo, fale tudo, fale tudo Fale tudo, fale tudo, fale tudo agora Fale sim, eu não fico Fale, não tem sorte de mim Agora nem se eu for Fale, 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 fale As vezes eu te acho tão complicada Não consigo entender o que nos afasta e fomenta a dor Gira um coração Que nunca sofre pra ter você Sem seu amor eu vou ficar nas nuvens Não me deixa, meu bem, não, nem luz Vem abraçar Aquece meu coração Que me levantar, que me anima tá Que me anima, que me anima, que me anima Que me anima, que me anima Eu vim aqui só pra te ver Ó meu amor Eu tô ligado em você Eu tô que corro DJ DJ é o som batidão DJ DJ é o som batidão No silêncio da noite ele chega Me aguarda com um beijo na boca Me deixa louca Me possui como fúria de louco Só ele satisfaz meus desejos Me encobre de beijos Me carrega no colo Me deita no sol Eu navego no mar de amor e maixão E trago todo meu coração I'll still be waiting the lies I'm just the one you lose In your blood Baby, I'll always be here by your side Don't leave me waiting So love is gone by I'm with you I'm with you I'm with you I'm with you